O Pedro Dura está aqui com a gente já para conseguir trazer um pouco desse cenário em todo o estado de São Paulo, mas principalmente destacar para a gente algumas áreas específicas que estão sofrendo mais, pelo menos nas últimas horas, com as chuvas intensas. O Pedro até espelhou para a gente aqui o Google Maps para que a gente entenda exatamente qual que é o cenário, qual que é o pior cenário, principalmente, nesse momento agora, nessa quarta-feira. Primeiro, uma boa tarde para você. Oi, Muriel. Boa tarde para você, para quem acompanha a gente aqui na CNN. Tudo bem? Pois é, uma madrugada difícil, uma manhã difícil, especialmente para algumas regiões da cidade de São Paulo e também da região metropolitana. A gente colocou aqui no mapa para poder localizar as pessoas. A gente está saindo de São Paulo, aqui. Estamos na região oeste de São Paulo. Essa foi a região mais afetada pelas chuvas. O comecinho aqui de Itapevi, Cutia, Ibiúna, São Roque, Araçara e Guama já estão um pouco mais distantes. Carapicuíba também, que acabou sendo atingido. Olha aí, Carapicuíba, Cotia. Essas cidades da região oeste, inclusive, Muriel, são cidades em que está chovendo nesse momento. Eu acabei de conversar com o Centro de Gerenciamento de Emergências da capital e eles me confirmaram que ainda tem chuva fraca nesses locais. Você vê ali Itapcirica da Serra também, Itabuão da Serra, Osasco. Nessas cidades, a chuva realmente teve um acumulado muito grande. Eu tenho até os números aqui para poder trazer para a gente, porque eu estava conversando com a Stephanie Toso da Climatempo. E Cotia foi a cidade que teve o maior acumulado de chuva, com 165 milímetros. Itapcirica da Serra, 104 milímetros. Carapicuíba, que a gente mostrou aqui no mapa, 101 milímetros. Itapevi, 100 milímetros. E Jandira, 98 milímetros. Osasco também aparece com 96 milímetros. É importante destacar isso, Muriel, porque é muita água, é muita chuva. Aqui na cidade de São Paulo, a gente tem uma imagem que mostra qual é justamente o impacto que a cidade teve, um mapinha que já aparece aqui na nossa tela. Um mapa feito pela Climatempo, com base em dados do CGE e também do IMET, que aponta os locais onde a gente teve a maior intensidade dessas chuvas. Então, aqui o transbordamento do Corrego Águas Espraiadas, na região sul de São Paulo. Aqui vocês veem que, por exemplo, Mauá teve 62 milímetros e a região de Interlagos, 47 milímetros. Mirante de Santana, na zona norte, 66 milímetros. Olha só o mapa, dá para a gente perceber alguns locais aqui da região oeste da cidade, que é justamente para aquele lado que a gente via, 64, 71 milímetros, transbordamento do Corrego Moca, iminência de transbordamento do Corrego Paciência e transbordamento do Corrego Pajussara, Pirajussara, perdão. Esse que é o mapa que mostra claramente essa chuva aqui que se concentrou na região oeste. Uma chuva que saiu da região sudoeste, está indo para a região nordeste, ainda chove fraco em alguns lugares aqui da região metropolitana de São Paulo, Muriel. Perfeito, Pedro. A gente segue atentos com relação a esse cenário, principalmente aqui no estado de São Paulo. Vamos lembrar, gente, geralmente na época do verão, são esperadas uma quantidade maior aí de chuva, são esperadas milímetros, inclusive, maiores, mas principalmente no mês de janeiro. A gente já está no mês de fevereiro, praticamente na metade aí do mês de fevereiro. Essa imagem, gente, é impressionante. É o momento que o muro cai. Imagens de câmera de segurança que mostram o momento do desabamento desse muro no cemitério. Aquele momento que a gente via ali, que o Estevam Limana falava com a gente, mostrava e destacava o que aconteceu realmente no momento em que esse muro caiu. Agora você imagina o susto de quem mora nessa região. O muro caindo, muita, muita água fez com que esse muro desabasse. Vamos lembrar, então, que existe uma expectativa de quantidade de chuva esperada para o estado de São Paulo para o mês de fevereiro. A gente está falando de alguns locais que já teve 60 milímetros, 70 milímetros de chuva, isso nas últimas 24 horas. Geralmente, fica em torno de 120, 130 milímetros para o mês inteiro. No máximo, 200 milímetros. O que a gente está vendo é uma chuva que já está correspondendo quase um quarto, às vezes um terço do que é esperado para o mês inteiro. Alguns locais, inclusive, já chegam muito próximos ao que é esperado para esse mês de fevereiro. A gente segue muito atento a isso, com o Pedro Duran, claro, atualizando tudo para a gente. E vamos trazer novidades e novas atualizações ao longo dessa edição do Brasil Meio Dia. Obrigada, viu, Pedro?